Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar duas coisas sobre Starfield. Primeiro, um executivo falando e defendendo os bugs de Starfield. E também nós vamos falar aqui dos mods que já estão trazendo vários mods práticos para o jogo e que melhoram ainda mais a experiência com Starfield. Isso porque o jogo nem tecnicamente lançou, né? Ele meio que está ali para quem comprou a versão deluxe para jogar alguns dias antes. Mas o lançamento mesmo foi, ainda não saiu e já está ficando recheado de mods. E são mods bem bacanas, né? E óbvio, jogos da Bethesda sem mods, né? Não são jogos. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Bem, e o primeiro aqui, né? É sobre relacionado aos bugs de Starfield. Eu, particularmente, não tenho dado de cara com muitos bugs problemáticos no game. Só bugs de NPC. Tipo assim, os NPCs andando, eles são meio bugados. Às vezes com uma travada em parede. Acontece da câmera, às vezes, bugar. Por exemplo, quando você está com algum parceiro e você vai falar com o NPC e o parceiro, às vezes, comenta alguma coisa. Mas dependendo da posição do seu parceiro, se você estiver, sei lá, muito perto de uma parede e tal, a câmera fica, tipo, focada na parede. Você não vê a cara do seu parceiro. Então acontece esses bugzinhos de câmera aí. Mas, em geral, meus bugs são mais com um NPC maluco andando de forma esquisita pela tela de vez em quando. Mas eu já vi o pessoal reclamar de bugs de, tipo, não aparecer o rosto, ficar aparecendo só o olhinho dos NPCs e tal. Mas eu acredito que isso é algo mais raro, porque eu, particularmente, não tive nenhuma vez durante mais de 20 horas aí que eu já estou jogando Starfield, né? Mas o Heinz, né, que ele é um executivo aí da Bethesda, em uma entrevista, ele falou sobre esses bugs e falou que nós abraçamos o caos, né? Falando sobre aceitar o fato de Starfield, né, e dos jogos deles, no geral, terem bugs. Ele fala que a gente poderia fazer um jogo mais seguro, com menos bugs e menos arriscado, se a gente quisesse. Mas a gente tentou aproveitar a liberdade do jogador. Então, sim, haverá algumas coisas pequenas aqui e ali, mas a gente aceita isso, né, e a gente abraça esses bugs aí, porque é um jogo de escopo bem grande. Isso, de fato, acontece, né, jogos de mundo aberto tendem a ter muitos bugs. E desde que sejam bugs mais simples, né, que não atrapalhem totalmente a experiência do jogador, não há um grande problema aí, né, é algo meio impossível de se resolver 100%. Mas ele falou que tem um bug no jogo, que inclusive a Bethesda sabe desse bug e que ele pediu pra não tirar. Que acontece, um bug, deve ser raro, porque comigo não aconteceu, que um tubarão entra no elevador da cidade de Neon e ele fica nadando ali, os habitantes ficam correndo, tipo, um tubarão entra no elevador, maluco. Porque Neon é uma cidade só cercada de água, né, só tem ali a cidade e o resto do planeta é água. E aí ele falou que entra um tubarão alienígena ali e ele acaba entrando pelo elevador e acessando a cidade. Não sei como isso acontece, mas ele falou que é muito engraçado e que ele pediu pra não tirarem este bug. Então, né, algumas coisas a Bethesda sabe dos bugs. E esse daí é um deles que eu acho que eles não vão tirar porque é engraçado, vai ficar ali, vai virar meme. E tem coisa que, alguns bugs que realmente viram meme a Bethesda deixa ali, né, e eu acho que Starfield vai ter alguns aí pra divertir a galera. Só espero que a galera não encontre muito bug que atrapalhe a experiência de jogo, né. Eu, por enquanto, aqui tô 100% tranquilo em relação a isso e que continue assim. Enfim, vamos falar aqui dos mods de Starfield. Guys, os mods de Starfield já estão aí, né, tipo, bem, tecnicamente avançadinhos em questão de mods pra ajudar os jogadores em algumas coisas. São mods ali que deixam o jogo mais proveitoso pra algumas pessoas, dependendo, e otimizam o jogo de certa forma, né. Além, claro, tem sim mods aí mais memes, mods mais de roupinhas, né, que já estão começando a sair, mas temos mods que já estão bem úteis aí. O primeiro deles é que substitui o FSR 2 com o DLSS, tá. O DLSS é a tecnologia aí da placa de vídeo da NVIDIA, né, de upscaling. O Starfield, né, foi falado que o jogo teria parceria, né, com a AMD. É o que deixou algumas pessoas tristes, porque a maioria dos jogos vem com o DLSS, né, muita gente tem placa de vídeos da NVIDIA. E isso vai solucionar o problema. Pra quem tem placa de vídeo aí da NVIDIA, inclusive, eu já vou testar esse mod aqui. Parece que é uma boa solução e, pelo que eu estou vendo, está funcionando muito bem. Vou testar pra ver. Inclusive, mais pra frente, a gente vai fazer um vídeo de mods mesmo. Aqui eu tô só comentando por cima, né, em que eu realmente vou testar e vou trazer os mods mais bacanas pra vocês. Outra coisa é que existe um que melhora as performances de Starfield. Pois é, o jogo ganha alguns FPS ali. É outro que eu quero testar pra ver. Ele mostrou aí, por exemplo, no Ultra, 80 FPS foi pra 85 FPS. Melhorando um pouco aí. Então, ele faz alguns ajustes e otimizações no jogo. Que você, a princípio, não perde a qualidade. Mas você ganha alguns FPS. Então, ele deve mexer em alguma coisa ou outra que deve pesar no Starfield, que a gente não sabe, né. E deixa o jogo um pouco mais leve pra grande maioria dos jogadores. O terceiro aqui é o Starfield FOV, que melhora o campo de visão, né. Você muda aquele FOV, né, que geralmente fica mais longe ou fica mais perto. E tem gente que gosta de ajustar isso. Eu acho que tem até algumas pessoas que a primeira pessoa se sentem mal e isso ajuda, se eu não me engano. Então, você pode melhorar esse FOV aí, que é algo que não tem por padrão no Starfield. E que ajuda bastante ali os jogadores, né. E também nós temos algo muito bacana, que é a melhoria dos menus. E não muda assim o menu tecnicamente nem nada. Mas deixa os menus a 60 FPS. Pois é, se você não sabia, embora no PC o jogo ROD ali é mais de 30. Os menus, eles são a 30 FPS. Então, né, você colocando aí esse mod, você vai sentir os menus mais fluidos ali. E vai sentir os menus um pouco melhores ali pra você, caso você esteja jogando um jogo a 60 FPS. Isso também melhora, por exemplo, a retícula da nave ficando também a 60 FPS. Então é bem bacana. Então, sim, já temos alguns mods aí que podem ser bem úteis, que já estão ajudando no Starfield. E eu estou ansioso para ver mais deles, né. Tem alguns mods que eu adoraria ver, como, por exemplo, eu estou doido pra lançar nenhum mod que adiciona algum tipo de veículo pra você explorar os planetas. Eu acho que vai ser muito mais gostoso de explorar aqueles planetas com distâncias extremamente gigantes, né. Ou alguma espécie de jetpack modificado aí, né. Que deixe você conseguir se locomover de uma forma mais rápida, né. Sem ter que, sei lá, até eu acho que dá pra aumentar a velocidade do personagem titando ali. Aí é sem graça, porque fica muito artificial. Eu gosto de algo que pareça um pouco mais natural ali, né. E deixe você explorar o planeta ali de uma forma diferenciada. E sem contar, né, que futuramente a gente vai ter mods ali de planetas, cara. E aí, maluco, quando começarem a desenvolver uns planetas surreais, vai ser um negócio que eu acho que vai ser muito bacana. Então, o Starfield ainda vai brilhar muito pra mim nos próximos meses aí, dependendo da liberdade de criação de planetas por parte dos mods, cara. Eu quero muito ver isso. Eu quero muito ver a ideia dos planetas que vão ter aqui. E eu acho, né, eu quero ver algo estilo Outer Wilds, aqueles planetas muito loucos. Vamos torcer para que isso venha logo pro game, que eu estou bem animado. Mas, né, essas são as notícias sobre Starfield. Hoje deve ter um videozinho mais tarde aí. Algumas dicas de alguns itens bacanas pra você pegar no game. Beleza? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.